O Espírito Santo, Deus iluminado Com os nossos dons no alto Nos tem ocaso, chega até nós Sou esposa, contentei amor Protagonista da evangelização Ajuda a nunca caminhar sem temor Na fidelidade da nossa vocação Ao dentro da nossa expressão Mistério infinito da graça Com o colar de plaz e liberar Cender nosso amparo e talismão Nosso destino depende de vós Trindade e solta E defenda por nós Somos um só coração e uma só alma Prontos para cumprir a nossa vocação E anunciar a boa noção É o lema Realizar a vontade do Pai Criador Invitar e seguir A Cristo salvador Trabalhar o bom Espírito Santo consolador O Senhor nos chamar O Senhor nos chamar O Senhor nos chamar A Filho morrano Minha ilumina luz Com os olhos no alto Luz em ocaso Chegue até nós Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia Peçamos perdão ao Senhor O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Amém. 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 No último dia o mais sereno da festa Jesus estava de pé exclamando. Se alguém tem sede venha a mim e vêapan o coração daquele que acredita em mim correr an rios de água viva. Preferia-se ao Espírito que haviam de receber, os que acreditassem nem. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que acabamos de escutar, diz, no último dia, o mais solene da festa, Jesus estava de pé e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui estamos também nós, nesta celebração, nesta noite, na vigília de Pentecostes e com essa certeza de que Jesus está também no meio de nós. E exclama também hoje, nesta noite, em voz alta, se alguém, nós que estamos aqui, tem sede, venha a mim e beba. Porque nós que acreditamos, quem acredita em Jesus, será saciado e a sua sede, a sede do seu coração será saciado. E no seu coração, na sua vida, vai correr, vai chorar rios de água viva, como Ele mesmo diz. E é do rio de água viva, o Espírito Santo, que brota do interior de Jesus Cristo, do seu lado, do seu lado, trespassado pela lança, que lava e fecunda a sua igreja. Nós sabemos que Jesus é a fonte desta água viva, que corre na nossa vida, no nosso coração. Elevado na cruz, Jesus derrama esta água, do seu lado aberto, por aquela lança. E nós que acreditamos nele, recebemos esse Espírito e, sobretudo, esta união, esta comunhão divina, porque, a partir daquele momento, todos nós fomos santificados por ele. E é o Espírito, que brota do lado aberto de Cristo, que transforma a morte em vida, como vimos na primeira leitura de Ezequiel. Ezequiel, narra a situação de morte. Vimos aquele campo enorme que ele contempla, aqueles ossos resseguidos, que, depois, começam a ganhar carne. E, depois da carne, ganham, ficam esses ossos resseguidos, venham com a carne e, depois, são reanimados com este sopro do Espírito. Ezequiel, narra a situação de morte, que foi transformada em vida por este amor misericordioso de Deus, que não quer a morte das suas criaturas, mas que todos vivam e vivam em comunhão com ele. É verdade que o profeta Ezequiel refere-se ao povo de Deus, que estava no exílio da Babilônia, longe da sua pátria, da sua terra, longe daquele templo onde eles poderiam saciar a sua sede com a palavra de Deus. E, também, vivendo na opressão e no sofrimento. E, isto, Ezequiel compara a morte, a esta sepultura. E a situação do povo, e Ezequiel, nada aqui com esta comparação, é, de fato, ele compara esta situação com esses ossos resseguidos, com esses corpos, mesmo de carne, mas sem vida, com esses mortos. E, diante dessa situação de morte, Ezequiel diz que há uma esperança. O Espírito de Deus faz com que essas pessoas ganhem esperança, faz com que o povo ressuscite, se levante das suas misérias, saindo do túmulo, graças à força do Espírito de Deus. Revoque o Espírito para que esse Espírito peneixe nesses corpos, nesses ossos, e também possa ter esse ar, e possa ter esse Espírito. E o Espírito Santo derramado em cada um de nós, faz de nós testemunhas, e mensageiros desta experiência maravilhosa, da saída do túmulo à vida. Então, somos testemunhas para levar a mensagem aos nossos irmãos, que vivem também na sepultura, desviando-se dos caminhos do Senhor, para os conduzirmos à vida plena e à comunhão divina. Há sempre essa esperança. Quem tem o Espírito de Deus, pertence ao Senhor, e não há força capaz de nos subjugar, força capaz de colocar, colocar numa situação de morte, porque o Espírito vem sempre, como vimos na segunda leitura, vem sempre esse Espírito, é auxílio da nossa fraqueza, para não sobrevivermos, para não cairmos. Portanto, nós estamos juntos. Recebemos esse Espírito, e esse Espírito vem sempre, em nossa ajuda, em nosso suporte. Quando nós gememos, Ele está lá. Nos conhece. O Espírito do Senhor está conosco, como diz a segunda leitura, que nos acompanha. Precisamos de nos deixar guiar por Ele, para que nós, nas nossas fraquezas, quando estivermos aí, a sepultura, confiando nele, que Ele nos levante. Precisamos de nos deixar guiar por Ele. E Deus sabe, conhece todas as nossas fraquezas. Deus não vê em nós, o homem e a mulher pecadores, mas vê em nós, homens e mulheres, que tenham o seu Espírito. E desde o seu Espírito, vê em nós, esses potenciais de vida, e vida em comunhão com Ele. Então, Deus quer erradicar em nós, esta propensão, à morte, ao pecado. Por isso é que nós somos, homens e mulheres, nascidos, do Espírito de Deus. Então, vamos confiar, ao Senhor, para que, esse Espírito continue, agir em nós. estamos celebrando a memória do primeiro Pentecostes, o dia em que nasceu a Igreja Una Santa Católica Apostólica. A Igreja reaviva hoje essa expectativa de uma renovada refusão do Espírito Santo. E, assim, eu concordo em oração com Maria, Mãe de Jesus, ela não cessa de invocar, deixa o vosso Espírito, ó Senhor, e renove a paz da terra, renove a nossa vida, renove a vida de cada um de nós. A vida, Espírito Santo, faze arder o meu coração, os nossos corações, dos vossos fiéis, esse fogo do vosso amor para que o queime, para que nos guie, para que nos ressuscite e para a vida. Assim seja. Assim seja. Amor 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 Música 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 Música